Os alimentos e as bebidas foram os maiores vilões da inflação neste ano. A variação nos preços da gente tem de leite, que costuma fazer refeições fora de casa. Os alimentos que tiveram maior alta foram tomate, 46,1%, o café, 24,5%, e o leite, 9,4%. O reajuste atingiu até quem prefere economizar no almoço para gastar no pré-de-aula. O reajuste atingiu até quem prefere economizar no almoço para gastar no pré-de-aula. Mais um pouco mais no nosso especial repórter. Logo mais, a partir das 19h. O programa realmente em pessoa. Não, não. Só porque a sopa ficou salgada, por isso você vai meter a mão nela, bobão. Você também, porque deixa a bobona Não, não, não Coloca pimenta na comida Aquela forte Pra... Por que você está assim? Por que você tem que ficar brigando, brigando? Por que você tem que ficar... Tanto sal na sopa, por quê? E você está brigando? Não, 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 não pode ser Ai, mamãe, por favor, isso é novela Eu não acredito nisso Cadê o Fernando? Fernando continua no hospital com o problema da namorada do Nando Você sabe, é aquela louca Mas por que deixou te baterem? Ah, não, 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 não Já chega, mamãe, você está doente com essas novelas, hein? Que coisa horrorosa E essa quantidade de doce que tem aqui? Filha Que é? Que... Mas por que? Está rindo de quê? Por quê? Porque você está com bigode e costeleta Ai, bigode? Costeleta? Não! Ai, não Não, 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 não Mãe, não desgruda Olha o bigode Mamãe Mamãe Eu sempre fiz isso As cópias do inferno Agora sim, mamãe Agora sim Eles vão ver o que significa se meter comigo Isso Isso não vai ficar assim Isso não... Sim, vocês vão ver, meninos Vão ouvir Não, não, não Por aqui, por aqui Vem Volta Volta Vai Parados aí Sai da minha frente, Sebastião Não, você não vai fazer nada com os meus irmãos Sai da frente, não respondo por mim Daqui você não passa Sai daqui Isabela O que que te deu? Me solta, Yolanda Você não se meta Olha o que eles fizeram Isso aqui não quer soltar Você rasgou os cadernos dos meus irmãos Por culpa sua, eles tomaram uma advertência Eles mereceram Hã? Pela tinta que puseram no meu shampoo Ah, tá bom E o bigode é revanche pelos cadernos Moleques, mocorongos Moleques, mocorongos Você não sabe do que eu sou capaz Sai daqui Você não sabe com quem se meteu Escuta aqui, pirralho Aqui ninguém vai me impedir de nada É a última vez que eu tô te avisando, Sebastião Então me tira daqui O que é isso? O que você fez? Estou cansada Estou cansada desse monstrengo É isso É isso que você é Um monstrengo Um bobalhão Insuportável monstrengo Ele não suportou a morte da mãezinha, foi? Entende 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 que a sua mãezinha já morreu Ela não existe Te abandonou pra sempre Você não pode falar da minha mãe assim Sabe de uma coisa? Aqui nesta casa, a única que existe sou eu Eu me casei com seu pai E eu não vou sair daqui Jamais Aprende, coloca isso na sua cabeça Você é muito má E nós vamos conseguir te tirar daqui Bruxa Cala essa boca Não Cala essa boca Já chega Já chega Vamos Mamãe Irmão Não Nós te amamos Nós te amamos Muito, irmão Muito Eu vou roubar teu coração Eu vou roubar teu coração